Fala o que todo francês quebra, hoje a gente vai descobrir se é verdade O cara pegou um C4 Lounge com motor THP turbão e foi pra pista mano Se fez bonito você vai descobrir agora, então segura essa intro pesada Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala 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 Fala, Fala, Fala 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 A CIDADE NOVA Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Como vocês viram no início do vídeo, aqui temos um C4, THP, né, do Lounge, esse carro de estética eu acho um dos mais bonitos que tem, principalmente na linha francesa, agora de motor a gente vai ter que descobrir na pista, vamos falar com o dono, fala com o dono que ele tem propriedade pra falar Bom, fala aí, São Paulo, mais conhecido como Portuga, então depois de 17 anos, estamos voltando 17 anos, eu tinha um Galaxy 500 V8 Caralho, você era Almão, aí veio com um francês, porra, caralho, que mudança é essa? Um pouquinho, não teve jeito né, o orçamento não deixou né É caro pra manter, é caro pra tudo Aí depois eu casei e tudo, aí eu fui dar prioridade pra família né Família sempre em primeiro lugar né Minha família, meus filhos, é tudo Isso porque hoje eu ganhei da minha esposa o dia Mulherão hein Oh, e como? E muito Vamos lá, por que você escolheu um C4, cara, porque pelo mesmo preço tem várias opções né Então, na verdade assim, eu escolhi ele, eu pesquisei entre custo-benefício, potência, consumo, conforto Aí eu comecei a olhar o que dava, o que encaixava Aí eu comecei a olhar alguns carros por aí, aí eu me encantei com ele Já tive Peugeot, a linha PSA eu já tive já, mas preferi Deu um dor de cabeça, como todo mundo fala, é só cuidar bem que é tranquilo Cara, eu já tive um Peugeot 407, 408, já tive, eu tenho o C4 agora Cara, nunca tive um problema, nada A única coisa que eu tive de problema foi no Peugeot 407 que foi um coxinho O resto eu não tive nada, nada, absolutamente nada É um gato na cara de quem fala ruim mal né É cara, é fama né, fama Antigamente tudo bem, o carro era ruim Não era projetado pra cratera lunar que a gente tem aqui em São Paulo É verdade Cara, evoluiu bastante Não é a toa que o THP é uma mescla entre a PSA, BMW e uma empresa japonesa que faz o câmbio É que a linha BX, os Peugeot, Mini Cooper tem muito carro que anda com THP Sim 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 Então o que você fez de preparação? Tem um intake que foi colocado, tem um módulo de potência que faz o controle, segundo o fabricante gera de 42 a 50 cavalos Não passei ainda no dinamômetro ainda Pra ter certeza Pra ter certeza Mas logo logo vai, falei com o Marcos da CR Motorsport, logo logo vou passar lá pra ver Mas tem configurações ainda além do que tem Qual a expectativa de um carro quando você investe o amanhã na pista? Cara Eu vim mais pra diversão, eu gosto, tá no sangue e assim, o que eu puder levar é lucro Entendeu? Eu não me importo muito com o tempo, porque eu sei que eu não vou atingir a meta Entendeu? Pelo que o carro tem Eu sei que eu não vou atingir Mas é aquele negócio né mano O pneu cheio né? Você não trazia o pneu Nada, tudo tá O pneu com a calibração original O que você queria falar da empresa? Qual que é essa botagem aí? Que é o Brian É É É ó Meu camarada, meu parceirão, o Thiago Da 21store.com.br Lá do Rio de Janeiro, 600km pra fazer um adesivo Caraca 600km, o cara é fera O cara manja da arte mesmo Pode procurar o cara lá que o cara manja Parabéns pelo carro, várias vezes na pista né? É, se Deus quiser E não vai quebrar, graças a Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL